o SV Discussion, que ele já é o vencedor do troféu, a culpa é da imprensa, ele manda agora uma outra mensagem, falando, se a imprensa paulista não tivesse enchido a bola do fraco Dorival, talvez ele não tivesse onde está, isso mesmo, o Discussion, a culpa é da imprensa, você já ganhou esse troféu no programa de hoje, Casagrande disse tudo, ele está falando aqui. Só uma coisinha, como chama o cara que ganhou o troféu, a culpa é da imprensa? É o SV Discussion, ele ganhou o troféu a culpa é da imprensa. Tudo bem, SV, faz o seguinte, manda a sua sugestão de treinador, porque ficar criticando as outras pessoas sem dar a sua solução é muito simples, critica a imprensa, mas mande a sua sugestão. E eu gostei do casão que já foi na intimidade, o SV, o nome dele é SV Discussion, ele falou, SV, mande aí a sua sugestão. Então, SV, estamos esperando a sua sugestão de técnico aí, uma boa sugestão para a gente ver se a gente encomenda lá, manda lá para o CBF, já que a imprensa tem... É, só uma coisa, não pode ser clubista, não pode ser bairrista... Aí não vem falar, e não pode coisa que não vai dar, não, traz o Klopp, traz o Guardiola, aí não vale, tem que ser um cara que venha mesmo. Arnaldo, falando em grande astro, mas que na seleção brasileira não funciona, já que a gente falou de Guardiola, de Klopp e tal, explica aí, porque a minha enquete que eu coloquei no ar, aliás, eu queria ouvir qual seria o seu voto, e vocês também que estão em casa, votem, por favor, a pergunta é sobre se o problema da seleção é mais coletivo ou individual. Por que eu perguntei isso? Porque ontem ficou muito... teve até discussão até nas transmissões, falando, poxa, mas... Verdade, o time não está jogando nada coletivamente, mas, cara, os jogadores não jogam nada, e acho que o símbolo disso é o maior jogador da seleção brasileira que pode ganhar a bola de ouro, o Vinícius Júnior. É incrível como ele não joga nada na seleção, e outro ele não jogou de novo, até pediu desculpas, falou do campo, da bola, que a bola chega rápido na Europa e aqui não chega. Enfim, falou lá, falou, falou, falou e não falou nada. Por que que o Brasil, os jogadores do Brasil não jogam bem? O Hendrik, o Estevam que entrou, todo mundo, enfim. É, eu acho que a enquete ela é boa, embora, como o Casão falou, restrita, porque ela coloca essa discussão de qualidade de um time enquanto conjunto versus a qualidade dos jogadores. A gente pode discutir se os jogadores brasileiros hoje são de fato bons ou craques e tudo mais. Acho que essa palavra está cada vez mais desgastada, né? Tirando, a gente pode pegar os paralelos de uma seleção. Ontem perdeu também, a eliminatória não é fácil, a Argentina perdeu bem perdido da Colômbia. A Colômbia mereceu ganhar. Com o Rames, hein? Com o Rames jogando muito, como disse o Casão, numa função específica, numa situação específica. A Argentina sem o Messi. Mesmo com o Messi, a Argentina se tornou uma seleção forte, campeã do mundo, porque ela se fortaleceu coletivamente. você vê o trabalho, agora é longo, você vê um conjunto, uma forma de jogar, é um time difícil de ser batido, ontem perdeu com um gol de pênalti. Então, hoje, eu não vejo o futebol sendo decidido só por um craque. Nem o Messi, nem o Mbappé, e acho que a gente até discute se o Mbappé é craque. O Brasil, hoje, não tem craque. O Vinícius Júnior não é craque. O Vinícius Júnior é um ótimo jogador, que, aliás, no time dele, que funciona muito bem coletivamente, por vezes, desequilibra, porque o conjunto do Real Madrid é sempre bom. Então, a gente fica, talvez, fica esperando dele, ainda mais na ausência do Neymar, um jogador que pega a bola, drible 5-6 e faça o gol sozinho, ele não vai fazer isso porque ele não consegue fazer isso. se nem o Neymar consegue, menos o Vinícius, que é uma outra característica. Talvez o que falte a ele e a quem o comande é falar, meu cara, você não precisa fazer isso. O seu jogo tem que ser um jogo outro, complementar, encontrar a melhor solução. Ontem, ele não conseguia ganhar uma jogada lateral do Paraguai porque ele tentava sempre tudo sozinho, muito pela falta de aspecto coletivo da seleção. acho que se espera do Vinícius, que é uma grande figura, um ótimo jogador, uma coisa que ele não pode entregar. Ele não é craque. Ele não é Ronaldo Fenômeno, ele não é Ronaldinho Gaúcho, ele não é nem Kaká. E vamos lembrar agora a Copa seguinte a que o Brasil ganhou. Talvez tenha sido a maior reunião de grandes jogadores do Brasil desde 70. Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano, Robinho na época, Juninho Pernambucano. Sem conjunto, desgovernado, foi um fiasco. Então, se aquilo valia para 2006, imagine agora, é necessário ter um aspecto coletivo mínimo, um sentido coletivo, que essa seleção não tem. E aí tem uma coisa curiosa, muito curiosa, que eu fiquei pensando ontem, em relação ao Dorival e a sua insegurança na seleção. o Dorival vem se caracterizando pelos últimos trabalhos, como é que a gente comparava, Tirano, aquele piloto que acerta logo o carro, sabe como é que é? Ele chega e foi assim no Flamengo e no São Paulo, mais ou menos com a mesma fórmula. Qual é a fórmula? Triângulo no meio de campo, um lateral que fica mais como o terceiro do zagueiro e o outro que sai mais. Não foi isso que ele fez. E os três jogadores na frente? foi assim que ele fez no Flamengo, foi assim que ele repetiu no São Paulo. No Flamengo era o Felipe Luiz do lateral que ficava. No São Paulo era o Rafinha. Triângulo no meio nos dois times. E ele faz na seleção a mesma coisa. Fica o Danilo, sai o lateral esquerdo. Os três no meio e os três na frente como se fosse uma fórmula mágica de acerto rápido e depois de ir ganhando confiança com essa fórmula. Aí o coletivo dos times dele rapidamente se encaixavam na seleção não está rolando. E ele não está conseguindo saber o porquê. Ele tem essa fórmula e essa fórmula na seleção não está funcionando. É claro que essa fórmula para treinado semanalmente e diariamente você sabe que o desenvolvimento coletivo disso é mais rápido. mas eu acho que ele está surpreso. Ele imaginou que ele fosse consertar o carro rapidamente também e não está conseguindo. E não vai ser na base da individualidade se juntasse hoje todos os melhores jogadores brasileiros da atualidade além do Vinícius não vai ser jogando a bola para ele que vai resolver o jogo sozinho. Não existe mais isso. A gente vive essa coisa porque em 2002 teve lá Ronaldinho rival do Ronaldo em 94 teve Romário Bebeto e assim vai. O futebol não é mais assim é um outro tipo de esporte hoje. Claro que o talento faz diferença mas ele sozinho ele não resolve até o Messi precisou de um conjunto bom e forte para ser campeão do mundo. E o Messi está acabando a carreira Cristiano Ronaldo está acabando a carreira e o resto são mortais são mortais. O Vinícius Júnior não é não será nunca o craque do imaginário do brasileiro. Ele acha que ainda o Vinícius Júnior vai ser o Ronaldinho Gaúcho o Ronaldo Fenômeno ele não será ele não tem capacidade para tal ele é ótimo não esperem dele o que ele não pode entregar e na cabeça dele aí eu acho que tem esse problema na cabeça dele ele acha que pode e alguém tem que chegar no cara pode ser a comissão técnica pode ser um psicólogo você não precisa porque você não sabe fazer isso você é mais um bom jogador você não tem que levar a seleção brasileira nas costas depois de 24 anos sem título porque você não tem condição e não tem essa responsabilidade ele não conseguirá muito bem ó eu acabo de ser informado aqui que temos um vídeo surpresa para ser mostrado aqui ao vivo pode rodar então nem sei do que se trata mas vamos em frente cadê? Olá bom dia me chamaram para participar do programa do Eduardo primeiro Eduardo fica tranquilo está tudo certo vai dar tudo certo o Dorival prometeu e em 2026 você vai poder levar sua vuvuzela sua camisa amarela sua meia da sorte para a final da copa do mundo de 2026 fica tranquilo mas antes disso no fim de papo às seis da tarde a gente vai ter que falar o que aconteceu ontem de novo porque minha nossa senhora o tal do trabalho o progresso antes era titibilidade agora é o progresso do trabalho do Dorival é assim né começou bom e vai fazendo assim perdeu para o Paraguai não tinha perdido só para o Paraguai na Copa América agora é para fazer o combo perdeu para o Paraguai por 1 a 0 a gente vai falar dos estilhaços mas fica tranquilo Eduardo que na próxima data que já está aí 25 dias a gente vai jogar contra o último e o penúltimo colocados acho que são os únicos dois que não vão para a Copa do Mundo no planeta e aí seis pontos garantidos a gente vai falar disso vai falar do holandês que chegou tá falando do holandês fluente Eduardo espero que sim a gente vai falar da Copa do Brasil tem Corinthians e Juventude tem Atlético Paranaense e Vasco hoje também amanhã tem o jogo do Flamengo com Bahia o São Paulo e o Atlético Mineiro e eu participando aqui não posso deixar de falar parabéns para o senhor Arnaldo Ribeiro chegando aos 70 anos mas com um corpinho de 45 Arnaldo feliz aniversário seis da tarde quero todo mundo assistindo hein tchau muito bem tá aí o recado de Marília Ruiz com parabéns ao Arnaldo e tudo mais aniversário dele hoje parabéns Arnaldo então tem fim de papo às seis da tarde Marília ressaltou bem o Brasil vai encarar dois os dois piores times na próxima data FIFA quem sabe consiga se recuperar aí e vai falar do Depay e da rodada da Copa do Brasil e a gente vai falar do Depay já já deixa eu só ler umas mensagens aqui o Chris Bacon fala o presidente da CBF é a cara literalmente do nosso futebol o Edinaldo já tentou de tudo né estrangeiro tentou o estrangeiro tentou o Diniz agora o Dorival tentou tentou o estrangeiro impossível né porque quando o Tite saiu quando o Tite falou que ia sair pega o Abel Ferreira Abel Ferreira estava no auge naquele momento exatamente não tem uma resistência aqui no Brasil porque aí o presidente da CBF vai ouvir ex-treinadores cara ex-treinadores brasileiros eles vão se proteger vão proteger a profissão vão proteger a classe jamais eles vão ser favoráveis a um treinador estrangeiro jamais e o cara vai ouvir pessoas que vão falar isso pra ele pois é exatamente ó o Arnaldo citou aí o Neymar como o grande vencedor dessa data FIFA por incrível que pareça deixa eu só ler mais aqui uma mensagem do Zonatec automação ele fala bom dia pessoal olha só acho que até o Domenech Torrente se aplica-se o mínimo do que se faz na Europa que aplica-se ao mínimo do que se faz nessa Europa na Europa faria essa seleção jogar melhor ou qualquer europeu do segundo escalão mas quem quer muito nada tem é mais ou menos de ter mirado lá no 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 antelote e aí não consegue e aí dá no que dá e o Júlio César Bruno fala os meninos do Real Madrid estão devendo Arana jogou mais avançado mas não recebia a bola Danilo não dá mais diz aqui o Júlio César Bruno e o Couto Daniel Couto fala o problema é tudo sem expectativa no Brasil diz ele enfim a galera aqui está realmente e o cra do Nordeste fala do NE fala na falta de bons laterais não seria o caso de jogar com três zagueiros e usar os infinitos pontas que temos alegre não seria um bom nome disponível enfim é um técnico estrangeiro aí um dos nomes um nome né agora Arnaldo você falou né sobre o grande vencedor da data FIFA Neymar o Neymar é ele está fazendo falta na seleção brasileira essa é a pergunta ele quando não joga ele é falado na seleção ele está quase um ano fora da seleção por causa de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho e do menisco do joelho esquerdo vou começar com você essa casão está fazendo falta ao Neymar por incrível que pareça não não porque tem que ter tem que ter base para se falar que faz falta ou não faz falta o ano passado o Brasil empatou 0x0 com a Venezuela em Cuiabá o Neymar era o 10 o Brasil perdeu para a Colômbia fora o Neymar era o 10 o Brasil perdeu para o Uruguai quando ele se machucou o Neymar era o 10 estava 1x0 já para o Uruguai o Neymar disputou três copas no mundo a primeira estava indo bem aí teve uma entrada criminosa do Zuniga quebrou costela né vértebra sei lá não jogou mas estava bem agora 18 ele foi o Caicai que pirou meme no mundo todo e 22 ele já foi quebrado ele já foi quebrado porque o histórico dele depois de 18 é se quebrar é tornozelo é pé é dedo metatarso agora ligamento cruzado e o lance é o seguinte vem do lado dele eu vou discordar um ponto do Arnaldo eu não acho que ele está saindo vencedor eu acho que ele está ele está saindo ele está ele está sendo nessas derrotas do Brasil está sendo a pior coisa para ele nessas derrotas do Brasil porque estão jogando toda a esperança expectativa numa volta do Neymar que ele já provou desde quando entrou na seleção brasileira que ele não decidiu que ele não foi determinante em nenhuma competição que ele jogou e a única Copa América que o Brasil venceu foi em 19 e ele não jogou antes ele já tinha essa pressão a seleção joga para o Neymar o Neymar é o melhor jogador o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo ele tem que decidir é o Neymar ou o Neymar quando ele era jovem e não tinha tantas contusões hoje estão jogando a mesma responsabilidade para ele com 32 anos com o joelho recuperando de ligamento cruzado já faz um ano que ele não joga e vou dizer uma coisa esse negócio de sem pressa não existe gente ele não está pronto ele não está pronto para jogar não é que o Al-Rilau não está com pressa nem a seleção ele não está pronto porque qual jogador que está pronto vai falar não vou esperar mais um pouquinho não estou com pressa o que é isso o cara não joga um ano o jogador gosta de jogar ele não está pronto para jogar ele não pode entrar em campo para jogar ele não está legal para jogar não sei se é a parte clínica ou a parte da força muscular da massa muscular ou medo ainda de girar em cima do joelho que isso é normal acontece mesmo mas ele não está pronto não tem essa sem pressa sem pressa não existe no futebol o cara está pronto vai jogar o cara está pronto ele mesmo vai pedir para jogar então o que eu vejo é estão é aquela mesma bomba que sempre estava acesa que sempre ficou acesa e que estava nas mãos dele quando ele era jovem rápido driblador e que dava medo no adversário agora está caindo para ele a mesma bomba só que ele mais velho já não estava jogando bem há muito tempo sérias contusões uma atrás da outra e agora essa que é pesadíssima ligamento cruzado ligamento cruzado ele já está há um ano um ano está sem jogar e normalmente o ligamento cruzado você volta em oito nove meses dez meses dez meses o cara já está no campo treinando com bola chutando fazendo zigue-zague e tudo mais ele está há um ano e não foi para o campo ainda jogar treinar com os companheiros dele eu não vejo só uma coisa eu não vejo como uma coisa boa para ele o Brasil está perdendo entende? se o Brasil estivesse jogando mais ou menos e vai tivesse ganho de 3x0 do Equador empatado jogando bem com o Paraguai todo mundo a grande maioria ia achar que ele tinha que voltar mas ele ia voltar sem essa bomba na mão porque o futebol o Brasil estava mais ou menos estava ali ganhando terceiro lugar nas eliminatórias mas ele vai voltar quando ele voltar e se voltar vai ser uma roubada do cacete então eu não vejo nada favorável para ele não vejo mesmo não vejo não vejo não vejo não vejo